Quando você pode tampar Aí na via eu sou seu dono Quando o M&M mandar Você vai ter que fazer Tu vai mamar Tu vai lamber Já sei que seu apelido é Ziga dos Paranauê Tu vai mamar Aproveita que a mamadeira tá cheia Onde viu tu na máxima Os criados são besteira Os menor que é envolvido Falou, falou Que a bacana com a boca inteira Aí na via eu sou seu dono Quando o M&M mandar Você vai ter que fazer Tu vai mamar Tu vai lamber Tu vai mamar Tu vai lamber Tu vai mamar Tu vai lamber Aproveita que a mamadeira tá cheia Onde viu tu na máxima Os criados são besteira Os menor que é envolvido Falou, falou Que a bacana com a boca inteira Canal FUNK Pra mim você é o mais pica danado . . . . . . . . Obrigado.